A palavra de vida eterna, Evangelho de São Marcos capítulo 10, versículos 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam-se uns aos outros, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, Campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e Campos, com perseguições e no mundo futuro, a vida eterna. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que bom neste domingo, que para nós em Belém, é a celebração do Círio de Nazaré, e eu aproveito para cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham, também de longe, através dos nossos meios de comunicação, a realização desta imensa festa do Círio de Nazaré, que quer ser acolhida para tantas pessoas que acorrem a nós, para dizer a elas, todos são bem-vindos. Você deixou a sua casa, você que viajou, quantas pessoas, quantos romeiros chegaram nesses dias, deixaram a sua casa, experimentaram o sofrimento para viajar, foram acolhidos aqui e querem viver o Círio no dia de hoje. Pois bem, nós todos somos chamados a ter esta comunhão profunda com Deus. Sem exceção, aquele jovem rico que depois se entristeceu porque ele era muito rico, muitas vezes as pessoas se apegam, e você pode ser rico até de uma caixa de fósforos, ou pode ser rico de uma grande fortuna, o importante é que Deus seja colocado em primeiro lugar. Se ele é colocado em primeiro lugar, ele vai ajudar-nos, vai ensinar-nos a levar para frente a nossa vida e verificar como esses nossos bens, poucos ou muitos, podem servir para a felicidade das pessoas, para amar o próximo. Deus nos ajude a ter esse discernimento no uso das coisas materiais, segundo o plano de Deus. É a palavra de vida eterna.